Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 18 da prova de conhecimento específico. A questão diz assim, considere o prisma da figura ao lado fabricado de um material cujo índice de refração é igual a raiz de 2. Como estando no ar, onde o índice de refração é igual a 1, sabemos que os ângulos A são de 45 graus, o ângulo que o raio de luz que emerge do prisma faz com a face da qual emerge. Então, a gente tem, para quando o ângulo de incidência for maiores que 42 graus no prisma, a gente vai ter uma reflexão total. Então, existem dois prismas que são muito conhecidos. É o prisma de Yamit e o prisma de Porro. O prisma de Yamit diz o seguinte, quando um raio incide numa de suas faces, que a gente poderia considerar como cateto, ele sofre um desvio de 90 graus. Por que 90 graus? Porque se você for pensar, 45 com mais 45 dá 90 graus. Beleza? Então, ele emerge sobre um ângulo de 90 graus. Certo? Então, o desvio é de 90 graus. Já o prisma de Porro, ele entra nessa face aqui, que a gente poderia dizer que seria uma hipotenusa desse prisma. Ele vai refletir aqui, vai refletir aqui e vai voltar para cá. Se o prisma de Yamit, ele desvia a luz em 90 graus, o prisma de Porro, ele desvia a luz em 180 graus. Porém, cuidado, porque olha a pergunta que o problema fez. Ele quer o ângulo que o raio de luz que emerge do prisma faz com a face da qual ele emerge. Olha só que pergunta maldosa. Você logo vai falar, ah, a luz teve um desvio de 180 graus. Beleza? Só que ele não quer isso. Ele quer o ângulo que ele está fazendo com a superfície que ele está emergindo, que é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí